Aliás, esse fantasma do MST tem que ser banido do Brasil, porque a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança. O pau tá comendo no Twitter já faz um tempo entre o apresentador do programa, o É da Coisa, da Band News FM, Reinaldo Azevedo, e o Bolsonaro, ex-ministro, que saiu pra ser candidato, Tarcísio Freitas, candidato a governo de São Paulo, bolsonarenta até babá. E essa briga, né, é muito marcante, eu resolvi trazer porque expõe mais uma vez como funciona a mentalidade sabuja, subordinada, complacente, bolsonarista. E nessa briga entrou o Carla Zambelli e todos os outros bolsominhos aí, achando que a resposta que o Tarcísio deu ao Reinaldo Azevedo é lacradora demais, quando na verdade é só uma demonstração, como eu disse a você, de sabugice, de como funciona a mente que é ou tudo ou nada. Eu vou trazer pra você essa publicação, inclusive desmentindo o próprio Tarcísio Freitas com um vídeo onde ele fala que o MST não serve pra nada, e essa foi a razão da briga do Reinaldo Azevedo com ele. Ele disse que o MST tem que ser expulso do Brasil, banido, e não serve pra nada. E eu vou mostrar aqui a sequência da treta onde o Reinaldo respondeu, ele respondeu pra você. Se você tá chegando agora por esse canal, prega o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, comenta. Tudo isso é muito importante, o trabalho que a gente faz. Se você é contra Bolsonaro, tá no lugar certo, se inscreva, deixa o seu comentário. Estamos chegando a 600 mil pessoas nesse front de batalha. Sem mais enrolações, vou mostrar pra você primeiro o vídeo que mostra o que foi que o Tarcísio de Freitas disse. O Pontal do Paranapanema tem que deixar de ser a terra do MST. Aliás, esse fantasma do MST tem que ser banido do Brasil. Porque a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança. Insegurança pro campo, insegurança pro crédito, pro investimento. E a gente tem que, no final das contas, transformar assentados em produtores. Dar a eles o acesso a crédito. Aquela turma que, no final das contas, foi muito usada por esse sujeito, né, e uso político. Mas a turma que tá com orelha queimada de sol, calo na mão, pra que eles possam ter o acesso a crédito, pra que eles possam tirar o seu sustento da terra. Muito bem, como você viu, esse que é candidato ao governo do estadual de São Paulo, Tarcísio de Freitas, bolsonarista, disse que o MST tem que ser banido, porque não serve pra nada a não ser insegurança no campo. Antes de te mostrar a resposta que o Reinaldo Zéveu deu a ele, eu quero te colocar no tom certo, pra que você entenda como funcionam os bolsonaristas. Aqui, eu vou trazer pra você matérias aqui, ó, globo.com. Como o MST se tornou o maior produtor de orgânicos do país. Maior produtor de orgânicos do país. Escuta aqui, ó. Porque a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança. Então, a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança, segundo as palavras de alguém que quer ser o governador do maior estado do Brasil, pois ele não sabe nem a realidade. É claro que sabe, né? O MST, maior produtor de produtos orgânicos do país, despertado pela conquista da terra. O movimento rejeita o modelo convencional e busca disseminar a agroecologia como um sistema de produção de alimentos saudável em cadeia que respeita o produtor ambiente consumidor. Não tem isso aqui da jornal de esquerda, não. É jornal de direita. É o globo.com. Não tá bom pra você? Mais uma matéria. Como o MST se tornou o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Ah, da América Latina, pra você que fugiu da escola, todos esses países sul-americanos, ó, Argentina, Bolívia, todos. Diante de todos esses países aqui que o Bolsonaro odeia, o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Produz, vai pra sua mesa com qualidade e sustentabilidade. Vai ter como você continuar produzindo daquela forma e não a devastação que esse método agrícola causa. Pra você que é um entusiasta do agronegócio, nunca se esqueça. O arroz que chega na sua mesa não é dessas grandes máquinas, não. Esses aí é pra exportação. O que chega na sua mesa, muito provavelmente, é de um modelo muito parecido com o do MST. Ou é o do MST, ou é o de um produtor pequeno. Mas uma matéria, o MST espera colher 15,5 milhões de toneladas de arroz orgânico no Rio Grande do Sul. Então, independentemente de você gostar ou não do MST, eu não tô te pedindo pra gostar. A questão é o que é verdade e o que é mentira. É mentira que o MST nunca produziu nada. Pelo contrário, o MST é campeão de produção, não só na fronteira brasileira, mas também nos países vizinhos todos. E aí, o Reinaldo Azevedo respondeu. Tarcísio quer banir o MST. O cara fez carreira no governo Dilma. Ninguém sabia que era tão reaça. Nem ele. Pegou carona. Pra ganhar o agro em São Paulo, vem com essa. MST não se opunha ao agro produtivo. E o Reinaldo fecha zombando aqui o Tarcísio, né? De todo modo, ele desconhece o movimento que não atua em Ipanema, Leblon ou Copacabana. E o próprio Tarcísio, na sua fala, demonstra que não faz ideia do que é o movimento ou não quer saber de propósito. E aí, onde tá a cerejinha do bolo que eu quero mostrar pra você? Porque o Tarcísio respondeu. Ele colou uma matéria, acho que de 2009, revisada em 2020, do Reinaldo Azevedo que ataca duramente um problema do MST. E o Tarcísio e todos os seus acepipes bolsonaristas acharam que isso é o suprassumo da goiaba doce. Todos nós sabemos que o Reinaldo Azevedo nunca foi de esquerda. Ele nunca fez esse tipo de declaração. Muito menos nunca foi lulista. E se tem alguma tendência lulista agora, é justamente pra combater o Bolsonaro. E sim, há críticas a ser feitas ao MST, há críticas a ser feita à Lula, há críticas a ser feita até ao questionismo. Por que não ao MST? O MST tem problemas. Eu não estou corroborando os apontamentos que o Reinaldo faz nessa matéria citada pelo Tarcísio. Mas sim, é uma incapacidade deliberada de aceitar críticas, o mesmo modelo que vem no governo Bolsonaro. Tarcísio pega uma matéria onde o Reinaldo Azevedo faz críticas pontuais a o que ele considera crimes no MST. Se você acha que uma coisa é crime numa atividade, o mínimo que você tem que fazer é criticar. Mas em nenhum momento o Reinaldo Azevedo pede a extinção, a expulsão ou nega a atividade importante que é o movimento político do MST. Pra eles só existe uma forma de apoiar algo, devoção total, completa e cega. É assim que o capitão espera, é assim que eles fazem, os que ficaram por último não foram espirrados e é assim que ele queria que o Reinaldo fizesse. Mas o Reinaldo não faz dessa forma, sempre soubemos disso. Por que o Tarcísio colocou de fato? Reinaldo, você sempre tem duas caras no mesmo tema? Qual cara eu leio primeiro? O comentário acima ou a matéria abaixo? E aí ele colou a matéria onde de fato o Reinaldo faz duras críticas ao MST. Inclusive apontando o que ele chama de terrorismo e de crimes nas atividades do MST numa determinada região. E diz que isso se perpetuará até onde o governo petista se manter. Porque naquela época, segundo a visão dele, o governo petista fazia vistas grossas pra isso que ele considera de crimes. Ele menciona aqui ó, MST teve uma ideia luminosa, já que muita gente está protestando contra os nossos crimes, porque a gente não vai ali e invade duas fazendas de Daniel Dantas. Ninguém vai ligar. Ele foi transformado no inimigo, no público número um. Tudo o que fizermos contra Daniel Dantas será considerado legítimo. E aí ele aponta que a invasão foi legal, criminosa, que houve depedração. Isso não é dizer que o MST vive apenas, exclusivamente pra cometer crimes e que não contribui em nada. Reinaldo Azevedo tem direito de fazer qualquer crítica que ele quiser, inclusive porque ele não é de esquerda, não é militante do MST. Mas o bolsonarantismo não entende essa virtude. E tá aqui ó, Carla Zambelli, toma Reinaldo, assessor do Aécio, pelo qual eu respondi a ela, bando de idiotas, aplicando o raciocínio tipicamente sabujo bolsonarento. Eles não pensam pra comentar, eles endeusam ou demonizam. No bolsonarantismo não é possível criticar uma instituição ou um movimento, especialmente quando ocorre em crimes, e mesmo assim não pregar o seu extermínio. E por fim, e não menos importante, não deixa de ser aquele velho e o PT, hein, e o Lula. Porque nunca explicam as suas mudanças de postura. Veja que o Reinaldo Azevedo apontou uma mudança de postura, visto que o Tarcísio cresceu, fez carreira no governo Dilma. E assim agora se volta contra tudo que é de esquerda, acoloiado e acobertado com um movimento de extrema direita criminoso. Em vez de explicar as razões que levaram ele até essa mudança de percepção, ele lança o Bom e Velho e o PT, hein, e o Lula. Típicos bolsonarentos, canalhas, covardes, baixos, rasos e burros. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe.